Oi pessoal, tudo bom? Vocês já viram aí no título do vídeo que hoje eu vim falar de um batom, um batom da Tracta, batom da Tracta Blogs 4, que a Liz Vieira, aquela linda, está participando. Ele é este aqui, lindão, ele é uma cor, é um vermelho com roxo, com rosa, é uma cor assim, linda, 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 esse batom da Liz. Ele diz na embalagem que é de acabamento mate, ele fica assim mais sequinho nos lábios, ele dura muito, eu já usei ele antes de fazer esse vídeo pra poder falar a duração pra vocês, e dura bastante. Mas ele é um batom lindo, eu fiquei super feliz quando eu soube que a Liz ia ter um batom dela, porque pra quem não conhece, é difícil quem não conheça a Liz, tem o Instagram, que é aroba branquelasardenta, e ela posta muito batom, muito, muito, muito batom. Ela tem muitos batons e ela faz swatches perfeitos, não existe ninguém na internet pra fazer swatches de batom que nem ela. E ela mostra as cores assim com muita naturalidade, as cores são lindas, tem batom que eu já vi o batom pessoalmente, e eu olhei, é legal, mas quando eu vejo swatches nela, eu quero batom, porque parece que nela tudo fica lindo. Ela é muito querida, é uma pessoa muito querida, muito competente, ela já conversou comigo muitas e muitas vezes, pelo Insta, pelo Youtube, pelo blog dela, por e-mail, ela é uma pessoa muito querida, ela tá sempre prestativa às suas leitoras, ela tá sempre ali disponível pras pessoas que acompanham o trabalho dela, e é uma pessoa muito humilde, que merecia muito esse batom, muito, muito, muito. Já tinha que ter esse batom há muito tempo, mas enfim, está aí, com certeza, acredito que era um sonho da Liz ter um batom. O acabamento dele, eu considero um semi-matte, ele não é totalmente opaco, ele custa acho que 19 reais no site da Tracta, só é vendido no site da Tracta, gente. Então, quem gosta de um batom assim, ele é escurão, escurão, mas um pouco mais vivo, um pouquinho mais vibrante, se joga no batom da Liz, vale muito a pena. Acessem lá o blog, que eu vou deixar mais fotos pra vocês, o link de onde comprar, e que ele é inspirado em um batom da MAC, tá, de uma coleção da Rihanna com a MAC. Eu vou deixar lá no post tudo certinho as fotos dos batons, os nomes dos batons que ela se inspirou pra fazer, e os links de onde você pode encontrar a Liz, caso você não acompanhe ela. Então, Liz, se você assistir esse vídeo, um beijo enorme pra você. Eu adoro o seu canal, adoro o seu Insta, adoro o seu blog, adoro você, você é uma pessoa muito querida, e que merecia muito esse batom. Então, aqui fica a minha forma de agradecer todo o carinho que você tem com nós, suas leitoras, que te acompanham, eu te acompanho todo dia, eu entro no seu Insta todo santo dia, pra ver batom, pra ver que você anda postando por lá. Então, eu espero que vocês tenham gostado do batom. Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau!